Bom dia meninas, boa segunda-feira para todas vocês, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal se você ainda não é inscrita, se inscreva, tem um botão aí embaixo, é só clicar em cima, tá bom? e você vai fazer parte automaticamente do nosso grupo de amigas gente, vamos falar aqui com as nossas meninas de 50 ou mais que querem continuar, né, bonitas e estilosas eu trouxe algumas fotos, eu vou mostrar aí na tela para vocês para a gente dar uma variada, uma hora eu mostro no celular, outra hora eu faço a edição, né, e mostro aí na tela então hoje o vídeo vai ser editado, tá bom? Vai aparecer aí para vocês primeiro look é com a nossa bela aqui e pega essa ideia, já estão vendo aí? então, pega essa ideia do vestido estampado longo com a jaqueta jeans é um look, gente, que funciona super no outono então, o floral aqui dá aquela alegria, né, dos dias mais cinzentos então, vale muito a pena vocês investirem em roupas longas e numa jaqueta jeans principalmente com essa lavagem mais clarinha, que deixa aí, né, o look mais clean vamos para o próximo, aqui temos calça jeans e essa calça jeans está fenomenal ela está justinha na medida certa esse modelo é o skinny, tá bom? é o skinny, mas ele é mais curtinho perceba que o tornozelo fica um pouquinho à mostra e uma camisa aí social, branca, de algodão, confortável e super estilosa você coloca ela por dentro da calça, faz um charme, deixa uma parte para o lado de fora a parte de trás, se vocês perceberem bem, está do lado de fora, né, cobrindo aí atrás e joga aí uma bolsa bacana, uma bolsa arrumada de uma cor que combine com o sapato então, você vai estar o quê? super elegante, confortável e sofisticada ao mesmo tempo é uma ideia de look básico e super funcional próximo look, com calça branca e uma sobreposição verde água com florzinhas bem pequenininhas e a blusa também verde água olha como ficou bonito bem clarinho o look um look verão, um look aí, sabe, descontraído casual perfeito aí também para o nosso clima brasileiro vamos para o próximo temos aqui um vestido bem larguinho eu acho até que eu já mostrei esse vestido aqui no canal se eu não me engano, eu já mostrei sim é um vestido de poá bem grandão, né, as bolas aqui são grandes um vestido cinza bem rodado aqui temos pano, hein, meninas esse vestido dá volume mas é excelente também para as meninas aí que estão um pouquinho acima do peso né, dá uma disfarçada por quê? o volume, se vocês perceberem essa saia tão rodada o pano está se concentrado na parte de baixo, tá a parte de cima está folgadinho mas é um folgado aí normal para complementar uma sandalinha alta de salto quadrado salto bloco que é mais confortável e perceba que ela colocou numa cor clarinha mostarda para alugar a silhueta porque vocês perceberam aqui que a nossa amiga é baixinha assim como a maioria de todas nós último, último look muito lindo também aí eu vou deixar o Instagram tá, da Iris Iris Mar Iris My Style Iris My Iris My não, é Iris My Style né isso aqui temos um look perfeito com calça pantalona com blaze e com uma blusa por dentro a pantalona clarinha mas aqui ficaria ótimo se fosse uma beige eu acho que ficaria até melhor da cor do sapatinho sabe que ela está usando ou da cor da bolsa porque esse rosé com beige eu acho que ficaria mais mais bonito de se ver aqui está ótimo também e vamos se ater ao detalhe do cadarço eu achei interessante ter um cadarço nessa pantalona para trazer um ar mais descontraído porque é um look formal é um look arrumado né elegante a cor desse blaze está perfeita super feminina a blusinha também da mesma tonalidade está nota 10 é um look aqui sabe super arrumado mesmo para eventos aí que você precisa está impecável porém confortável ok porque a gente é aquela história né de sempre a gente quer conforto e beleza ao mesmo tempo chega uma fase da vida que a gente prima também pelo nosso conforto não é mesmo então segura aí esse nome Iris My Style o Instagram dessa nossa bela bela e maravilhosa menina aqui que está inspirando a nossa segunda-feira gostaram gente espero que sim eu quero ler alguns comentários agora do vídeo de ontem e eu quero agradecer o carinho de vocês a presença de vocês que é muito muito importante e vamos mandar beijos para Elenice Barbosa Helena Neto Natalina Canedo Rosemary Marangoni são as meninas que me mandaram mensagens comentários no vídeo dos vídeos no vídeo dos looks de 50 e 60 não de 60 e 70 anos tá bom travou a língua beijo beijo para Penina Clem Isaura Siqueira Lonnie Bertan Luisa Tavares eu já tinha falado Luisa Tavares beijo no meu amor Ivanete Justino Mari Carvalho Antônia Cláudia Graciette Arruda e Josida Marceno tá bom meu amor ah pois é a Josi a Josi 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 um beijo Josi a ela ela pediu para eu postar o vídeo direto aí para vocês no aí a fotinha né fixa sem o celular ficaria melhor então tá Josi hoje o vídeo é para você assiste Josi espero que você assista tô brincando gente é para todo mundo tá bom mas qualquer sugestão aí pode mandar porque só agrega aqui no nosso canal é nosso o canto é nosso tá bom beijão hoje tem vídeo a tarde tá eu vou fazer um vídeo mostrando os meus vestidos de lese os branquinhos que eu também tanto amo vamos lá vou acabar aqui vou gravar e a tarde eu solto para vocês até de tarde então se inscreva e dá um like aí para mim já ia esquecendo se inscreva e dá um like aí para mim se inscreva e dá um like aí para mim vocês que estão chegando agora tchau